Certidões negativas e certidões positivas de débito. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre estas duas modalidades e ver também quando utilizar e a diferença entre elas. Então pessoal, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. As certidões de débito geralmente são solicitadas para comprovar a regularidade seja da pessoa jurídica, da empresa, ou da pessoa física junto aos órgãos federais, municipais e estaduais. Então também tem subdivisões, tem certidão negativa e tem certidão positiva. Vamos dar uma olhada primeiro na certidão negativa de débitos. Como o próprio nome sugere, a certidão negativa de débitos, conhecida como CND, é uma declaração de que até a data da solicitação, a pessoa física ou jurídica solicitante não possui pendências no referido órgão que emitiu a certidão. Sendo assim, é um documento que comprova a regularidade naquele órgão, sem dívidas pendentes ou negociadas. E existem inúmeros tipos de certidões negativas de diversas áreas, como certidão, por exemplo, negativa de débito na área fiscal, na área previdenciária, na área trabalhista e várias outras mais aí. Tem também agora a subdivisão da certidão positiva. A CP, como é conhecida aí, a certidão positiva, é justamente o oposto da certidão negativa. É até um pouco óbvio isso, né? Uma é positiva, a outra é negativa. Então são opostos. A positiva, ela demonstra que o solicitante tem débitos ou pendências em aberto, não negociados ou parcelados naquela instância pública. Nessa certidão, normalmente consta uma relação resumida das pendências da pessoa física ou jurídica que a solicitou. E como que essas certidões aí, seja positiva ou negativa, é emitida? Bom, pessoal, as certidões, elas podem ser emitidas por diversos órgãos públicos, tanto nas instâncias municipais, estaduais ou federais. E cada um deles vai atestar a regularidade do solicitante dentro da sua jurisdição. Sendo assim, se você precisa comprovar que não tem pendências tributárias federais ou dívidas ativas com a União, por exemplo, você tem que procurar a Receita Federal. Só ela poderá emitir o documento atestando essa regularidade específica. Entre os órgãos mais procurados para a emissão das certidões, além da Receita Federal, tem também as secretarias da Fazenda, Polícia Federal, outras certidões são emitidas na Prefeitura, algumas outras nos tribunais do trabalho e também tribunais eleitorais e vários outros mais, né? Podemos citar aqui como exemplos de certidões negativas emitidas, por exemplo, a certidão negativa de antecedente criminal. Essa aqui é emitida pela Polícia Federal. A certidão negativa criminal é emitida pelos fóruns da Justiça Federal do Estado. A certidão negativa de débitos, tributos imobiliários é emitida pelo município, lá no setor de IPTU. Já a certidão de regularidade fiscal estadual é emitida pelo Estado em portais específicos. E tem também, por exemplo, a do FGTS, que é emitida pela Caixa Econômica Federal. E claro, a certidão de débitos da Previdência Social, emitida pelo INSS. Então, varia muito aonde você vai querer a sua certidão negativa e de qual órgão ele é que você quer em específico. Agora, sabendo o que é certidão negativa e que elas variam de órgão para órgão, vamos dar uma olhada aqui de como solicitar. Na maioria dos casos, você solicita pelo órgão que você está procurando, pela internet, nos sites dos respectivos órgãos. Vamos supor que você queira uma certidão negativa, por exemplo, junto à Receita Federal. Então, você vai no site da Receita Federal. Se você quiser uma certidão negativa do FGTS, você procura informações no site da Caixa Econômica Federal. E daí por diante, pessoal. Sendo assim, geralmente, todas as certidões citadas neste vídeo, você pode solicitar pela internet. Isto é o mais comum aí, mas em alguns casos, você tem que ir também no órgão físico. Tudo vai depender da certidão que você quer. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um resumo bem por cima do que são as certidões negativas e positivas de débito, que podem ser utilizadas para comprovar que a pessoa ou empresa está com as contas em dia. Cada uma você emite em um lugar diferente, de acordo com a sua necessidade do momento. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu trago mais informações para vocês. Muito obrigado.